As decisões que foram constamadas são suscetíveis e serão com certeza palco de um processo de impugnação graciosa ou contenciosa, conforme dispõe o artigo 108 da Lei nº 6, barra 2018, de 3 de agosto. Foi com estas palavras que Manuel de Arraújo classificou de ilegal a decisão da Assembleia Municipal de o destituir, tendo dito que cabia única e exclusivamente ao Conselho de Ministros decidir sobre a matéria. Eis que esta terça-feira o Conselho de Ministros deliberou sobre o assunto. Decreto relativo à perda de mandato do presidente do Conselho Municipal da cidade de Cleman, o senhor Manuel António Alcolete Lopes de Arraújo, por força das disposições conjugadas da linha D do nº 2 do artigo 10 da Lei nº 7, barra 97, de 31 de maio, Lei da tutela administrativa do Estado sobre as autarquias locais, que determina a perda de mandato dos titulares dos órgãos das autarquias locais que após as eleições se inscrevam em partido político diverso ou adiram à lista diferente daquela em que se apresentaram ao sufragio. O decreto fixa o prazo de 20 dias caso o visado queira interpor recurso junto ao Tribunal Administrativo. Este dispositivo é conjugado com o nº 2 do artigo 100 da Lei nº 6, barra 2018, de 3 de agosto, que fixa a competência do Conselho de Ministros para declarar a perda de mandato. O decreto, ora aprovado, fixa o prazo de 20 dias para que, querendo, o titular visado possa interpor recurso contencioso junto ao Tribunal Administrativo. Com esta decisão, a RENAMO pode ver gorada a intenção de ter Manuel de Arraújo como seu cabeça de lista em Climane, na medida em que a lei impede que um presidente destituído concorra no mandato seguinte. Entretanto, Manuel de Arraújo diz que já esperava pela decisão, mas que ainda não foi notificado. Era um passo expectável, portanto, nós estávamos à espera a qualquer momento que o Conselho de Ministros tomasse essa decisão e nós também, portanto, nós estamos num estado de direito onde as partes têm o direito de serem ouvidas. Até aqui, nós ainda não recebemos nem a deliberação da Assembleia Municipal, que decorreu aqui a semana passada, portanto, não a recebemos. Não recebemos também nenhuma informação da tutela administrativa, fosse da parte da tutela que é o nível da província, quer do Conselho de Ministros, portanto, nós ouvimos pela imprensa e o que nós temos a dizer é que, bom, estamos num estado de direito, temos o nosso direito à defesa e vamos usar os direitos que nós temos. Apoio de Ministros